Olá aventureiros e aventureiras, meu nome é Zakal Orif. Após passar as informações para o líder da agência de investigação, ainda não me sinto bem, como se estivesse faltando algo. Nesse episódio, consulto o feiticeiro Muriel, buscando conselhos para combater a necromancia. Acompanhe comigo. Encontrei Muriel, um dos mais famosos feiticeiros vivos, conhecido por estudar a necromancia. Então, contei o ocorrido sobre Lugre, Gamel e a agência de inteligência. Ele me disse estar desenvolvendo uma magia contra os mortos vivos e que precisa de minha ajuda para encontrar um osso dessecado. Assim, me disse para procurar em uma masmorra ao norte de Thais, onde os mortos vivos nunca descansam. Devo buscar por um esqueleto humano, bem preservado, que conserve a amostra em um recipiente especial. Ele me explicou que, utilizando esse recipiente, vou ser capaz de coletar o ectoplasma dos fantasmas. Eu fiquei bastante intrigado e com receio, mas decidi aceitar essa tarefa pelo bem do reino. Parti para o norte da cidade, onde ouvi rumores de uma caverna controlada por trolls. Foram horas explorando essa caverna. Encontrei cobras, trolls, parasitas, orques e até enfrentei meu primeiro ciclope sozinho. Foi uma dura batalha. A fúria de seus ataques fazia minhas pernas tremerem. A cada ataque que repelia com meu escudo, sentia que não conseguiria erguer o escudo novamente. Felizmente, ele é lento e, aos poucos, estava conseguindo desviar seus ataques e causando danos em suas pernas. Até que consegui desferir um golpe mortal no peito do gigante. Essa masmorra é um grande labirinto. Sorte que tenho marcado o caminho para que não tenha problemas no retorno. Já estava há muitas horas sem ver a luz, começando a sentir que estava andando em círculos. Até que encontrei um andar com muitos gases venenosos brotando do chão. Finalmente estava trilhando um novo caminho. Então encontrei uma placa anunciando que estava entrando no reino dos minotauros. E logo fui cercado por eles. Mas consegui enfrentá-los sem maiores problemas. Mais alguns minutos de exploração e comecei a encontrar traços de civilização. Porém, dominados por mortos-vivos. E procurando pelos destroços, consegui encontrar uma chave junto a uma ousada. Talvez esteja correto, já que estou procurando por uma masmorra onde os mortos-vivos nunca descansam. Estava com sede e me aproximei do poço. Mas ele estava sem água. Porém, eu consegui escutar algo vindo lá de baixo. Então desci o poço utilizando a corda. Encontrei uma sala secreta. E ao abrir a porta utilizando a chave, três carniceiros vieram me atacar. Eu consegui derrotar eles. A lâmina da minha espada cortava eles em pedaços. E nos baús encontrei algumas moedas, um anel da massa e um colar de alho. Eu continuei explorando. E logo em seguida encontrei outra placa. Onde estava escrito a entrada selada do reino de Kormarach. Entre e morra. Será que é a entrada para Mint Wallin? O que será que encontrarei em Kormarach? Deve haver dezenas de segredos e informações dessa época. Então subi pela escada e fui recepcionado por outros três carniceiros. Novamente consegui derrotá-los sem muita dificuldade. Assim, fiquei em frente de um portal que deve levar a Kormarach. O que será que encontrarei do outro lado? Minotauros? Mortos vivos? A masmorra onde os mortos nunca descansam? Segurei firme meu escudo e atravessei o portal. Me deparei com uma legião de mortos vivos. Eu não consegui contar a quantidade exata. Mas eram diversos carniceiros. E quando estava me livrando deles encontrei um esqueleto demoníaco. Sem dúvida foi o maior desafio que tive até hoje. Ele era mais forte que o próprio Cyclops. Extremamente hábil no combate corpo a corpo. com alta capacidade defensiva e seus ataques com grande poder destrutivo. Eu mal consegui defender seus ataques. Sorte que aprendi no meu treinamento a magia Ashura Ico que recuperava meus ferimentos. Foi o recurso que salvou minha vida nesta batalha. Até que então consegui derrotar este demônio. Eu procurei pelo salão de Kormorak e não encontrei nada de informações úteis. Apenas o túmulo do antigo rei de Kormorak alguns corpos porém um deles estava recém morto. Ficou me perguntando o que aventureiro era e o que fazia em Kormorak. Ele estava utilizando uma armadura de latão um machado além de estrelas de combate. Assim deixei o reino perdido de Kormorak. Depois de mais algumas horas de exploração já estava desistindo da tarefa de Muriel até que cheguei em uma sala com alguns mortos-vivos com uma aura estranha. Então percebi uma pequena marca no chão. Eu utilizei a pá assim consegui revelar uma alçada da forma que Muriel me contou. Utilizei o recipiente especial no osso e capturei o ectoplasma. Depois disso retornei ao Muriel que me agradeceu dizendo que até que enfim poderá iniciar sua pesquisa aplicando suas teorias para encontrar a cura dos sintomas dos mortos-vivos. Em agradecimento ele me deu um anel da morte. Vou ser sincero eu não me acostumo de ficar próximo a feiticeiros. Eles são cultivadores da morte sempre buscando o maior poder. Eu acho que eles são facilmente embriagados por isso. Num próximo episódio continuarei investigando a rebelião e os servos de Zephrof. Não deixe de acompanhar as aventuras de Zakaloref. Se inscreva e ative o sino de notificação. E é claro, se gostou deixe o like para ajudar o canal. Até a próxima!